Oi, oi, gente! Mostro pra vocês as camisetas da Taylor Swift da Eras Tour Photo Tees, que são as camisetas com fotos da Tournée que ela lançou. Eu peguei no tamanho XL, pra vocês verem. Pra vocês verem. Reputation, The Torture Pods, Eiffel Claw. Oh, lover. Olha como é que são lindas, gente. Aqui atrás da Reputation. Todas as datas da Tournée, gente. Todas as datas. Tem um negócio tipo de cobra. Nossa, muito boa a impressão dessas camisas, sério. Muito boa, sério, 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 gente. Torture Pods. Ai, que lindo, I love you, it's running my life. Eu amei, 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 amei. Agora, lover. Ai, que lindo, gente, olha isso. Ai, isso, tem todas as datas. Agora eu vou experimentar no corpo pra vocês verem. Bem, aqui, gente, essa Reputation. Olha que linda que ela fica no corpo. Tomei XL, deu certinho em mim. Eu gosto mais grandinho, assim, porque a impressão é grande, é melhor ela, mas é extra large, que nem eu comprei. Extra large. Pra vocês verem. E é isso. Agora eu vou mostrar as outras. Aqui, gente, The Torture Pods Department. Eu amo esse alvo. Tem muita gente que não gosta, mas eu amo The Torture Pods. Eu amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Aqui atrás. Deixa o like, gente, deixa o like, se inscreva no canal. Agora eu vou mostrar o lover. Aqui, gente, a última do lover. Pra vocês verem como é que ela fica no corpo. Deixa o like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixa o like, se inscreva. E é isso, gente. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.